O programa vai começar, hoje temos uma jornada mais especial, vamos lá, Zé, que gosta de fazer O programa vai começar, hoje temos uma jornada mais especial, vamos lá, Zé, que gosta de fazer O programa vai começar, hoje temos uma jornada mais especial, vamos lá, Zé, que gosta de fazer O programa vai começar, hoje temos uma jornada mais especial, vamos lá, Zé, que gosta de fazer O programa vai começar, hoje temos uma jornada mais especial, vamos lá, Zé, que gosta de fazer O programa vai começar, hoje temos uma jornada mais especial, vamos lá, Zé, que gosta de fazer O programa vai começar, hoje temos uma jornada mais especial, vamos lá, Zé, que gosta de fazer O programa vai começar, hoje temos uma jornada mais especial, porque opin need toshot de E aí? E aí